Dona do It Que Tiro foi esse? A cantora Jojo Todinho mostrou que sua proximidade com a música vem desde bem antes de sua carreira começar. Nesta quarta-feira, 28, ela compartilhou um vídeo em que aparece tocando piano. Ai que saudades da época da escola. Matando saudades, não me recordo de muita nota, falou ela. Nos comentários, os fãs se surpreenderam. Quem acha que ela só sabe de funk tá bem enganado? Sabe de piano também. Arrasou, falou um. Uma cantora completa, né? Elogiou o outro. Só falta agora soltar a voz enquanto toca, sugeriu mais um em recente entrevista para Luciana Gimenez no Luciana B. Night, da Rede TV. Jojo se disse feliz por suas curvas avantajadas e incentivou a mulherada a se sentir bem com o corpo. Sempre tive um corpão, agora deixei a gostosura vir mais à frente. Quem disse que magreza é sinal de saúde? Estou voltando a fazer academia, devo voltar para o Muay Thai, eu me cuido. As pessoas ficam numa cegueira por um padrão, quem te ama não vai olhar para a sua celulite, mas para a mulher que você é, disparou. Obrigado. 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 Obrigado.